Baiana Quem vai balançar e cai na dança Fica tão feito criança Me diga como é que vai ser Você tá com quem vai Vamos pra avenida pro farol da barra Pra mim tanto faz Me diga como é que vai ser Você tá com quem vai Vamos pra avenida pro farol da barra Pra mim tanto faz A ladeira tá terminando, eu quero ver Subir, descer Subir, descer Subir Baiana Chama o Brasil pra dançar Simbou!